Fala povo, bom dia, indo andar de Speed e hoje o Helder está testando uma roda da Session Fecha não a porta e a gente vai fazer uma análise dela, beleza? Tô até levando a câmera Bom povo, como eu falei com vocês, Helder está de bigodão, tá cortando sua cabeça aí um pouco Tá bonito pra cacete Como eu falei com vocês, o Helder, o pessoal da Session, mandou essa roda aqui pra ele testar, deixou com ele uns dias Qual que é o modelo dessa roda mesmo? É a C50 C50 da Session, como eu já falei, então a palavra está com ele pra ele dar a opinião dele sobre a roda Então o pessoal da Session e da BSB3 passou essa roda pra eu testar pra eles, que é um produto novo deles Uma roda full carbon, um clincher full carbon, né, bem legal a roda, cara Que até depois eu vou botar um review escrito, né Eu vou postar no site, eu mando o link aqui pra vocês aqui embaixo E aí tá lá escrito, cara, e assim, é o seguinte, quando eu fui pegar a roda eles fizeram uma propaganda absurda Tipo, ah é a melhor roda do mundo, tá competindo com as melhores que tem no mercado e que nada tá igual a isso E eu acho ruim quando faz isso, eu te confesso que eu acho ruim porque você... Expectativa, né? É, você leva demais a régua e eu já vim pra avaliar de um jeito bruto, né Falei assim, ah é, é bom, então vamos sentar o pau Mas aí eu saí pra andar, cara, e foi uma surpresa muito boa Ela realmente tem uma rolagem muito gostosa, assim, sabe, você sai a bike deslancha, cara, o rolamento dela é muito bom Foi a primeira impressão que eu tive, se eu fiz boa, funciona mesmo Com relação ao peso dela, ela tem um peso bom, 1kg, 450, se eu não me engano, par Pra uma roda full carbon, clean, cheira, é bom É Ela tem, as especificações dela é aro, eles falam que o aro é feito numa... com os produtos de ótima qualidade, né Raio CX Sapin, eu acho que é Sapin, CX Ray, alguma coisa assim, é o melhor que tem Que é o melhor nipple que tem, né Os cubos é o cubo que a própria Session usa, que é aquele Six Monkeys Gostei bastante da rolagem Qualidade de construção da roda é muito boa, assim, ela é muito bem acabada, se você olhar, ela é um preto fosco E o escrito de Session não é adesivo, cara, é uma pintura mesmo mais clarinha, assim, ficou muito bacana O acabamento dela tá bem legal Eu, particularmente, gosto desse preto com preto, assim, tipo Numa bike que não é preta, você destaca a bike, fica bonito, assim, o quadro aparece, né Porque quando você tem uma bicicleta que é preta, ela vai ficar tudo preta, aí fica aquela coisa, não aparece muito Mas uma bicicleta que não seja preta, vai aparecer mais a bicicleta, então é bacana E aquele dia que a gente treinou a chegada lá, você... Sensacional, cara, a roda com relação a rigidez, ela é muito rígida, assim, eu tava... até comentei com a Rick Você usa a pastilha perto do... Eu uso as pastilhas mais ou menos perto do freio Porque, às vezes, se a roda não é muito rígida, se a pastilha estiver muito... Na hora que você sprinta, ela encosta e você não encostou... Isso, aí a gente fez força aquele dia, tava arrancando de 52, 12, 52, 11 e alcançando velocidades altas, assim... Tava dando 67km por hora, né Algumas chegadas eu consegui chegar a 67km por hora, então foi assim, foi bom E assim, aí eu testei ontem, também eu fiz um outro teste, assim, eu joguei água nas pastilhas... E na subida, parava e arrancava, e logo depois eu parava freando só o freio da frente pra ver se a roda de trás estava encostando... E aí que aí ia molhar o aro em algum lugar, né Não molhou, ou seja, não encostou mesmo Então foi um teste que eu fiz ontem pra ver também, escutando e fazendo esse tipo de coisa... E arrancando parado e pesado, não era tipo assim, ah, vinha embaladão... Que era diferente do parque, o parque a gente tinha mais ou menos embalado e arrancava... Ela ajuda a manter a velocidade, até comentei com você no final do treino... Eu falei assim, bom, cara, a roda é boa, porque assim... É aquela coisa, eu tô destreinado... Mesmo assim, funcionou muito bem... E as velocidades altas, né, tipo assim, ela não atrapalhou isso... É, ela não tava atrapalhando... O fato de não atrapalhar já é sensacional... Não tá ventando tanto aqui em Brasília, mas você não teve nenhuma percepção de... Sábado? Não, sábado a gente pegou bastante vento... Eu senti que a bicicleta ficou estável... Não é aquela coisa... Não vai fazer mágica, né, gente? Ah, faz mais... Não, não faz... Que a roda do perfil um pouco mais alto tem... Se bem que esse aqui não é dos mais altos também, né? Que ele é um perfil 50, né? Então são 50 milímetros... E 5 centímetros, né? 5 centímetros... Eu medi ontem pra ver se não tinha uma coisinha... Não, são 5 centímetros mesmo... A roda é muito boa e eu achei uma coisa legal assim... Ela é dura... Não é uma capinha simples de carbono... Tem roda que é isso, né? É uma capa de carbono e o aro de carbono... Mas essa aqui não, essa aqui é compacta mesmo, dura... Uma coisa que eu achei interessante foi assim... Tem roda que... Ela é rígida lateralmente... Mas ela é muito dura pra você andar... É uma roda que é desconfortável... Eu usei o mesmo pneu que eu estava usando na roda anterior... Então se não é o pneu... Eu senti um conforto na roda... Se quiser até ficou um pouquinho mais confortável mesmo... Com essa roda aqui e com a outra que eu usava... Curti a roda... Boa nesse aspecto... Outra coisa boa... Tem gente que tem umas frescuras com barulho de cubo... Eu acho uma viadagem... Mas... Não tem esse barulhão alto... É um barulho... Confortável, né? Aquela coisa... E o cubo traseiro que é o que tem os seis... É... Os seis... Cricris lá, né? Que é o... Que isso melhora até na hora da tração... A questão que ele tem seis pontos de contato na hora que a roda tá girando... Então isso é bom também... E também tem roda que... Dá um barulho... Faz até eco assim... Faz um barulho... Tipo... Quando sua roda é fechada... Essa roda não tem isso... Ela é uma roda silenciosa... É... Eu não escutei... Porque as vezes tem isso... Roda alta... Principalmente... Dependendo... O som meio que reverbera assim... Isso... Até a minha da track da Bontrager... Como... A entrada do aro é um pouco... Maior... Acontece um pouco... Faz um pouquinho... Faz esse barulho... Essa daqui realmente não faz... Com relação a frenagem... Ela tem um... Uma parte aqui na área de frenagem... Que ela é um pouquinho diferente... Porque assim... Um pouquinho mais áspera... Um pouquinho mais áspera... Uhum... A frenagem é boa... Mas como qualquer roda de carbono... Não faz milagre... Freia normal... Igual as outras rodas... É... A Session tomou um cuidado... Bem legal com isso... Que ela disponibiliza... Junto com a roda... Aquelas sapatas da Suisse... Para carbono mesmo... Para carbono... Que assim... Mostrou um cuidado com o material... Uhum... É uma roda... Bem legal... E cara... Me surpreendeu positivamente... Ela realmente está... Dentre... Umas... Das rodas boas... Que eu já usei na vida... Mas assim... É a melhor roda que você já usou? Não... Não é... Mas... O que eu boto no final do texto... É a pergunta que eu boto para vocês... Está disposto a pagar quanto? É... É... É isso que eu ia te perguntar... Com os benefícios... O que você acha? Com os benefícios... Animal cara... Sensacional... Não tem roda full carbon... Com o preço que eles falaram que vai ser... Que eles falaram que o preço vai ser... 6.990... Tá... Vai ter um monte de gente falando... É... Então... Não é pouco dinheiro... Mas para comprar uma roda full carbon... Eu andei pesquisando muito ultimamente... E assim... A mais barata... Que eu achei... É em torno de 9 mil reais... Que é a... Foi a Roval... A Roval CL50... Eu acho... Que é uma roda aça... Boa pra caralho... Mas se você parar para pensar... Economicamente falando... Já está mais 2 mil a frente... Percentualmente falando... É um valorzinho a mais... Então se você estiver disposto a... Comprar uma roda full carbon... Essa seria uma alternativa... Uma alternativa bem legal... É uma roda nacional... Tipo assim... É nacional assim... De marca... É feito... Com... Dos melhores produtos que tem... Que é... Sapim... Aro muito bom... Cubo muito bom... A empresa que vende é nacional... Sim... Mas é um produto de ótima qualidade... E aí... Eles pediram até para eu falar isso... Caso você... Se você... Vai ter um ano de garantia... Mas... Com o seguinte condição... Você tem que usar a partilha da Suiz... Que quando se der algum problema... Eles vão pedir para você enviar... Junto com a roda as pastilhas... Entendi... Porque assim... Ah não usei a pastilha... Deu problema... Pô... O problema é seu... Então né... Se vira... Não custa nada usar a pastilha... Para mandar um produto de 7 mil reais... Lógico... E a pastilha dos caras é... É a melhor... Geralmente é a pastilha que vem com tudo... Com tudo... Se você for comprar qualquer roda top... Vai vir com essa pastilha... Com essa pastilha... Então assim... Eu acho que o custo benefício é muito bom... É uma roda boa... A gente vai correndo o risco lá... Que eu tinha falado naquele outro review... Que eu fiz da Aldax... Pode correr no risco do preço... Mas eu acho que isso aí é uma coisa... Pode ser revista... Ou então a própria comerciante... O próprio lojista... Dá um desconto... Alguma coisa... Para fazer... Encher mais os olhos... De quem vai construir... Mas com relação ao produto... Performance do produto... Ótimo... Sensacional... Eu usaria... Você fala assim... A nota de 0 a 5... Que o pessoal fala... Cara... Eu daria... Fala... Custo benefício... É 5... Comparar com todas as rodas... Que eu já andei... Que eu já testei... 4,5... Muito boa... É assim... Mais que... Se a gente chegou no nível... Que não é... Não faz... Fazer grande diferença... Tipo assim... Eu quero uma Lightweight... Joia... Essa aqui é uma marca... É igual a mulher que é uma Louis Vuitton... Sim... É isso... Tá aí... A roda é bonita... É boa... É mais questão de gosto... Visual... Isso... Bom preço... Achei muito legal... E agradecer ao pessoal da... É... E da Session... Isso aí... E o Henrique né... Que me proporcionou mais essa... Beleza... Valeu... Valeu... Próximo... Só pra encerrar este... Maravilhoso... Tivemos aqui uma notícia... Que a Trek... Anunciou hoje... A nova... Bike... De Gravel... Deles... Que se chama... Checkpoint... Ela vem com a tecnologia... IsoSpeed... Que eles lançaram na... Domani... Em 2015... Se eu não me engano... E aí depois ela veio pra Madone... E agora tá nessa... Nessa bicicleta que se chama... Checkpoint... O IsoSpeed... Pra quem não sabe... É um sistema que deixa com que o canote de selim... Trabalhe... Funcionando como uma micro... Suspensão... Então... Tem isso... Pra melhorar o conforto da bike... Pneus de 35C... Ou seja... 3 centímetros e meio... Tá quase um pneu de mountain bike... Né... Freios a disco... Logicamente... Ela é feita de carbono... Carbono OCLV... Da Trek... Que é o carbono... Famoso deles... Que eles usam na onda bike... Bike de estrada... E muda um pouco a questão da rigidez... Que aí eles tem o 700... 600... O 700 é mais rígido que o 600... Enfim... É... E como é uma bike feita pra andar na terra... Por conta de... Voo de pedrinhas... Etc... E tal... Você tem uma proteção ali na parte de baixo... Do quadro... Pra evitar que as pedras machuquem... O carbono... Então é isso... Uma bike com bastante... Tire clearance... Que eles chamam... Que ou seja... Espaço pro pneu... Até pra ter um pneu desse tamanho... Mesmo com um pneu desse tamanho... Você vê nas imagens aí... Que tem um bom espaço... Entre os pneus... E outro negócio bem legal... É que como ela é uma bicicleta... Esse tipo de bicicleta... É uma bicicleta pra quem gosta de aventuras... Digamos assim... Ou fazer um bikepacking... Ou sair pra andar pra uma estrada meio sem rumo... Entrar em algum lugar... Enfim... É... Uma coisa bem mais exploratória... Digamos assim... Então como ela é exploratória... Ela tem bastante lugar no quadro... Pra que você possa colocar... Ou um monte de garrafinha d'água... Ou bagageiros... Ou aquelas bolsas de bikepacking... Enfim... Você tem realmente... Uma grande variedade de opções... Do que você pode colocar... Nessa bicicleta... Que é bem legal... Então... Eu tava até pensando aqui... Que pô... Fazer um bikepackingzinho... Com uma bicicleta dessa... Deve ser bem interessante... Se você não for pegar nada... Num lugar muito técnico... Que aí você vai... Ele é uma bicicleta que vai render muito... O pessoal vai... Ah... Por que você não pegar uma mountain bike? Porque essa bike tem uma relação... De bicicleta de estrada... Apesar de que eles tem um grupo compacto... E um cassete bem amplo lá atrás... Ou seja... Ela tem a capacidade de render muito mais no asfalto... Então se você quiser fazer... Uma longa distância pelo asfalto... É muito melhor fazer numa bicicleta de estrada... Que numa mountain bike... E é mais... Se você quiser entrar numa trilhezinha... Num lugar ou outro... Você tem a capacidade de fazer isso... Porque a bicicleta é feita pra isso... Então... Muito legal... Bem interessante... Não... Na verdade eu só vi o vídeo promocional deles... Não sei ainda... Vou até ver... Depois que o pessoal dá track... Quando é que chega aqui no Brasil... E tirar as dúvidas aí pra vocês... Mas achei legal... De qualquer forma eu vou deixar o link aqui... Pra vocês assistirem o vídeo institucional deles... Beleza? Então é isso galera... Um abraço pra vocês... Espero que vocês tenham gostado... Like no vídeo... Se inscreve no canal... E deixe aí seus comentários... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho